O Projeto Bodybuild vai começar em 2028. Quatro. Três. Tá igual um frango, uma galinha. Hoje ele foi pra aquecer. Falou que tá tranquilo. Pra gente se conhecer só. Olha ali, pra gente se conhecer. Eu nem sei quanto é que tem, mas... Uma. Aí, travou. Desce. Três. Lá embaixo. Bora, campeão. É só um desafio depois. Passar um dia com os caras e ter os mesmos treinos, comer e ter a mesma alimentação do início do dia até o final do dia. No nível que eu surfo, meu corpo tem que estar preparado sempre. E aí, a musculação realmente é algo fundamental no meu dia a dia, né? Pra que eu possa realmente performar e mandar as manobras sem medo de me lesionar. Fazer o quê? Desde 2016, né? Que eu já pego pesado nos treinos, né? Tipo de... Dezessete? Ah, a musculação de dezessete. Dezessete, né? Dezessete, pra quando a gente colocou a academia lá na tua casa. Dezessete, é. E daí pra cá, a parte física tem sido prioridade, né? Isso. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Meu projeto de bodybuild vai começar em dois mil e vinte e oito. Um, dois, três. Aí sim. Vou ter mais outra Olimpíada e aí eu paro tudo. Quantos estudos você tem? Tenho setenta e quatro. Setenta e quatro? É. Quando eu comecei eu tinha que ter o peso. Caralho, real mesmo? Certo. Eu era jogador de handball profissional. Ah, então eu já tinha meu estúdio. Não, mas era magrelo. Sim. Sim. Mostra pra você, é bem mais fácil. Você é mais baixo. Claro. Olha o tamanho que tem o músculo. Quanto menor, maior o cara fica. É? Você pega os atletas dois em um. Eu achei que era pior. Não, os atletas baixinhos o cara tem uma aparência de ser muito maior. É muito mais curto, é muito mais próximo o músculo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta se você tá preparado mesmo. Vá. Quantas calorias você come na tua dieta agora? Porra, velho, não sei. Não sabe? Não. Mas vamos lá. Eu como pouco. Pouco? É. Tive um bodybuilder assim, pra virar bodybuilder mesmo, é umas oito mil, nove mil calorias por dia. De oito a dez refeições. Tô longe então. Tá longe? Tô. Não, mas aí você já vai se preparando, entendeu? Você tem aí quatro, cinco, seis... Não, mas comer eu gosto, pô. Mas comer só arroz e frango? É, o que eu como. É? A única coisa diferente que eu como é sushi, pô. É isso. Ó, eu não como pizza, eu não tomo açúcar, não tomo refrigerante, sem açúcar. Ah, então é. Eu só como arroz e feijão, macarrão quase nunca, frango pra caralho. Só que aí tem que tirar a gordura do frango, né? Aquele, aquela pelinha... Você come? Coma, aquele é o melhor, pô. E o ossinho? A cartilagem do bicho que fica... Que fica... É, aquele é brabo, velho. Aí. Mais uma. Ok. Tudo tranquilo? Joelho, tudo certinho? Posso aumentar a carga? Eu gosto. Eu como, pô. Eu só como o padrão mesmo. Frango, frango, arroz, feijão, de manhã cuscuz, normal, ou quase nunca pão. E tipo, pra você já é fácil, tipo... Os ovos pra caralho. Você acorda sempre no mesmo horário, tem a mesma rotina? É, 5, até 5 e 7. No máximo 7 estourando. 3, mais duas, mais uma. Ok. E aí, desculpa eu te perguntar, mas é que eu tenho curiosidade. É, quando você iniciou no surf, você já fazia academia ou não? Não. Não? Não. O que você sentiu que mais mudou quando você introduziu a academia no teu treinamento? Não, quando... Na verdade, rolou o quê? Eu tava indo... Eu tava indo bem. E aí, eu acabei indo mal em uns momentos. Aí, eu comecei a culpar, né? Eu falei, porra, mas porra dessa... Eu tomava muito refrigerante, né? Caralho, refrigerante pra caralho, isso não faz bem. Pô, açúcar pra caralho, não faz bem. Aí, eu comecei a tirar isso, né? Aí, beleza, eu comecei a treinar. E aí, eu comecei a gostar da parada, né? Que automaticamente melhorava meu rendimento d'água, assim. Lá nos dois. Então, porra... Aí, eu falei, porra, é o segredo, né? É a parada. Não tem pra onde ir. E aí... E eu gosto também, né? Então, porra, fica mais fácil, né? Você não tem obrigação. Caralho, que merda, vou ter que ir lá treinar. Não, vou e se deixar, eu fico lá. E dentro da tua rotina, assim, você coloca de manhã, à tarde? O primeiro surfa e depois faz academia? É, se tiver surf de primeira, já surfa direto, ó. Aí, depois eu tomo café e aí, depois eu posso treinar. E aí, eu consigo ficar fazendo isso, né? Entendi. Acho que o quê? O máximo que eu fiz foi, num dia, quatro surf e dois treinos. Caralho. Foi. Um, quatro, cinco, seis, sete, dois, mais uma. Ok, irmão. Você acha que você aguentaria um dia de direta desses caras? Tipo, os caras... Com oito mil, você falou, né? Oito mil caralho. Rapaz. Se desafiasse você... Não, se eu tivesse o fano fazendo os bagulho, eu creio que sim. Consegue? Consigo. Desafiar ele, ele consegue... Não, é que esse que nem é muito competitivo. O estilo, né? Não vai desafiar ele, que tem que comer oito mil, ele come oito mil. Não, assim, de repente é um conteúdo, né? Vocês jogam um dia aí. É barril, tá, mano? É, né? Braba. É que assim, vamos lá, pra você fazer isso aí, comida limpa, umas 800 gramas de arroz, umas 250 gramas de frango a cada três horas. Sem molhinho. Sem molhinho, sem copinho de água, sem refri. Entendeu? Começa ali às seis da manhã e vai até uma meia-noite. Que dá umas oito, nove refeições. É, todo dia. Quatro. Tenta não subir teu quadril. Tá. Sim. Seis. Agora imagina você, domingo a domingo, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, que é o período de um off-season. E você conciliar um treino com tudo isso. Porque você precisa fazer pelo menos umas três refeições pra treinar. Mas aí treinar o quê? Duas horas? É, duas horas. Entendeu? Só que assim, quando você tá em off-season, como você come muito, o teu desempenho cai um pouco. Porque, tipo assim, pensa, um quilo de comida a cada três horas. O teu abdômen, ele acaba dilatando. Off-season é um período que você acumula um pouco mais de gordura pra ter uma reserva maior. Pra ter mais energia. Pra ter mais energia. Só que o treino cai. Porque você começa a perder fôlego. Porque é muito difícil você conciliar cardio com treino e off-season. Entendeu? Tem pessoas que têm o metabolismo muito acelerado, que não conseguem ter a evolução. Então você tem que controlar. E aí, o treino, você começa a perder fôlego. Aí que é o barril, entendeu? E aí, imagina, você domingo, você tem que acordar e comer aquilo lá. E aí, tem vezes que você começa a levar uma hora e meia pra comer. Daqui a uma hora e meia, você já tem que fazer outra. Aí, psicologicamente, vai te detonando, entendeu? É uma guerra diária. Você e a tua cabeça. Você vai galhar de novo. De novo. Daqui a uma hora e meia, eu tenho que comer a mesma coisa. E você tem fome, mas não é daquilo. É. Quem que é o Porto? É um atleta nosso. Duzentos e doze. Como assim, duzentos e doze? É como você vai ficar. Mas pera, assim comparado a você, ele é... É, ele é um pouco menor. Ele é um pouco menor, né? É. Mas só que, tipo assim, você vê a proporção da altura dele, o volume dele. É, um porra, ele é um... É que é um American Bulley, né? É um American Bulley. Caralho, meu American... É, meu American Bulley. O nome do meu é o Way. Isso aqui ele não tem, mano. É o Way. Tipo, esse é o Way? Não. É o Way é o meu American Bulley, pô. Vamos descer lá no legão. O American Bulley, você falou que é o bravão, né? É, bom. Lembra. Lento, lento, lento. Você controla e você conduz a carga. Isso. Aí, já retorna. Dois. Não estica o joelho, então. Isso, não. Três. Mais devagar. Pode descer bem, pode descer bem. Isso. Quatro. Perfeito. Cinco. Pode descer um pouquinho mais, então. Aí. Seis. Controla, controla, controla. Sete. Onze. Doze. Quantas que são? Treze. Mais duas. Mais uma, guerreiro. Ok. Abriu o braço. Aí. Boa. Tranquilo? Tranquilo. É um pouco diferente do que você faz, né? Sim. Você faz o trabalho com mais explosão, né? Sim, é. Justamente com o surf, né? É, devagar e sub. E aí explode. Devagar, sub, explode. Quando eu fazia handball também era assim. É. Até que eu tive que me modificar todo o meu treino. E até tem músculos que hoje, tipo, no handball você não usa esse exercício pra bíceps. Sim. Então eu não treinava. Sim. Então é um dos músculos que ficou pra trás no desenvolvimento pro esporte. Tá. Imagina, eu joguei handball por 20 anos. Eu não fazia bíceps. Aham. Diferente quando ele tá, porque ele faz uma periodização, né? Uma base, um trabalho de força e depois um trabalho de explosão, né? Quando ele tá mais próximo da competição dele, entendeu? Aí varia muito como que ele tá, como que tá o treinamento dele no mar, né? Que é, porra, é muito diferente, né? Quatro. Aê. Tudo bem? Parabéns, pô. Como é que tá? Eu vou formar um bom treinador pra você, viu? Hã? É. Vou batalhar um treinador. Treinador da pesada. Esse é. O cara falou que ele ia destruir minha perna agora. Esse é o cara, hein, meu? Por isso que eu escolhi ele. Pra você ficar cada dia melhor, né? Que você já tá bom, né? Já tá representando bem. Mas é isso aí. Isso é a prova de que não tem esporte que não precisa de musculação. Verdade. Não tem esporte que não precisa de um bom condicionamento muscular. Exato. Essa é a prova. Parabéns, Ítalo. Pô, obrigado. Doutor, deu, Ítalo? Deu? Deu. Olha aí, com mais calma agora. Então, vamos. Muito prazer. Com a sua fama, já. Obrigado. Bom ter você aí na parada. Pô, legal. Você agradece. O time é especial. Controla bem, controla bem. Aí. Um. Sem a extensão do joelho. Dois. Amplitude máxima. Três. Quatro. Cinco. Seis. Desce um pouquinho mais. Aí. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Bora. Um. Controla a descida. Isso. Dois. Três. Quatro. Mais uma. Boa, guerreiro. É. Essa deu uma mordidinha, né? Essa tremeu na base. O Ítalo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 20 repetições aqui no leg. E você vai fazer a passada até o final. A passada é o avanço em movimento. Tá. Vai sair do elevador e vai até lá naquele extintor. Então 20 e lá. Isso. Qual foi? É não, né? É? Não, né? É? Não é pra quem é. Tá. É pra acesso. Mas a galera tem isso que usam aí. O cara sobe aqui depois do treino. Porque ele não consegue subir aqui. Não, é pra cadeirante mesmo. Mas já teve jeito e subiu aí já. Primeiro vai estar bem levinho então. Tá. Lembra, não é extensão completa. Tá. Um. Cabeça lá atrás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Não acelera, não acelera. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Três. Mais dois. Mais uma. Mais uma, mais uma. Aê. Desce um pouquinho. Aê. Boa. Vamos ali dar uma passada. Ah, esse aqui você fica deitadão. Tenta tocar o joelho de trás lá no chão. Sempre o prito de máxima aí. Isso. Até o extintor, tá? Eu volto de novo assim? Não, eu volto andando normal daí. Ah, tá. Então o treino regenerativo. Vai que cola. Vai que ele fala, tá bom. Porra, não comigo. No próximo treino. É, eu quero que ele venha passar um dia com a gente, coma com a gente. Eu vou vir, porra. Já convidou. Ali 500. Ele falou que eu não vou bater meus 500 hoje não, viado. Não, e até porque assim, como que eu vou dizer? Vamos lá. É a mesma coisa se eu nunca surfei. Aí eu vou mandar tu ir lá dar um backflip. E aí tipo assim, pô, cruz. É, você precisa ter a minha confiança. E eu preciso confiar em você e você precisa confiar em mim. É a mesma coisa, pô, pensa que 500 quilos é uma carga assim, ó. Que a gente precisa estar muito conectado. Qualquer erro é fatal. É a mesma coisa que eu tenho com os atletas. A gente sempre tenta superar o limite. Meio quilo a mais, um quilo a mais. Só que pra isso tem que ter uma confiança, uma sinergia fodida, tá ligado? Entendeu? Se o cara respirar no momento errado ou soltar o abdômen, tá feita a cagada. Entendeu? É tudo um sincronismo. Entendeu? Então não é meramente sentar e empurrar o peso. A concentração que você tem pra entrar pro mar, é a mesma concentração que um atleta tem pra sentar e fazer uma série no rack. Entendeu? Só que aqui não é o teu produto final, tá ligado? O teu produto final é o mar. Então eu tô concentração no mar. A nossa é aqui. Entendeu? Pô, tem que vir mais vezes agora. Pô, rapaz. O cara confiar um pouquinho mais pra eu ir pegando mais pá. E aí depois a gente chegar nos 500. Dois. Três. Quatro. Cinco. Doze. Treze. Quatorze. Travou. Boa. Mais uma ida. Começando a pegar. Tá igual um frango, uma galinha. Tique. Tique aí, Cris. É, o moço. Você pode tá fraco pra porra. Não, hoje não. Hoje ele foi pra aquecer. Falou que tá tranquilo. Preparou. Pra gente se conhecer, só. Era o primeiro. Olha ali, ó. Pra gente se conhecer, ó. Eu nem sei quanto é que tem, mas... Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. É. Aí você manda, eu não mando nada, né? E aí? Volta aí a enquete aí. Ó, trezevente e vinte já, viu, velho? Melhorou, viu? Doze. Melhorou, trezevente e vinte. Já dá pra se conhecer, né? Opa. Quanto? Dez? Doze. Dez, rapaz. Dez. Doze, doze, doze. Mais doze fácil. Dez. Vai devagar. Sem extensão. Dois. Sem socão. Isso. Três. Aí. Quatro. Cinco. Vamos, guerreiro. Seis. Sem acelerar. Sete. Oito. Nove. Acho que explodiu. Dez. Ah! Duas. Uma. Aí, travou. Agora vai devagar, agora, né? disp. Desp. Dez. 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 Lá embaixo. Bora, campeão! Dez. Desce, 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 desce. Não desiste. Esquece da dor. Até o final. Bora, 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 bora. Cambaleando já, viado? Garoto. Eita. Agora pegou, viu? Fechou, moço. Fechou? Fechou. Como eu falei no início, eu gosto de treinar e realmente quando eu encontro os caras que vivem isso, respiram isso e sabem o que está fazendo, dá o maior prazer de você fazer o exercício, de superar cada máquina, cada movimento. Os caras te puxam ao limite, isso é legal, isso é o que eu gosto. E quem sabe, vou vir aí fazer mais pré-temporada com os caras. Pô, cara, foi muito gratificante. Primeiro eu queria agradecer o Ítalo aí por estar puxando o treino dele, estar aprendendo um pouco o mindset dele, que não é todo dia que a gente convive com um campeão, né, cara, entendeu? Mesmo sendo de outra modalidade, a gente sempre aprende alguma coisa, tira alguma lição. Espero que vocês tenham gostado no canal aí da experiência, entendeu? A musculação, na grande da verdade, ela é a base para todos os esportes, não tem como você se tornar um campeão sem ela. E até para a cabeça, essa competição, o cara tentar vencer todo dia, superar o limite, suportar a dor, preparar tanto para o esporte quanto para a vida, porque todos sabem que a vida tem dias bons e dias ruins, e nada melhor do que o cara ter a disciplina de vencer todos os dias. Queria agradecer muito, cara, você ter deixado puxar teu treino aí, cara, entendeu? Viraram. As portas são sempre abertas. Ele lançou um desafio depois, passar um dia com os caras e ter os mesmos treinos, comer e ter a mesma alimentação do início do dia até o final do dia. Um dia de bodybuilder, 8 mil calorias, 8 mil calorias. Tá lançado. Tá lançado. Já vai se preparando. Vamos ver se o cara é brabo mesmo, hein? Ah, ferrou, lançou, tá lançado, meu irmão. É nóis, mano. A gente vai, viu?